A Assembleia Legislativa discutiu o Plano Estadual de Educação. O documento prevê metas e estratégias para melhorar o ensino em Mato Grosso e terá vigência de 10 anos depois da aprovação. Confira aí. A Secretária de Estado de Educação apresentou na tarde desta quarta-feira a realidade educacional de Mato Grosso na Assembleia Legislativa. O prazo de vigência dos planos nacional e estadual de educação estão exatamente na metade e nenhuma das 17 metas propostas foi alcançada por completo. O objetivo deste encontro era justamente discutir o cenário e buscar soluções. A universalização do ensino é um dos maiores desafios do governo do Estado. A valorização profissional também está prevista nos planos e aproveitando o momento, servidores em greve há quase um mês protestaram durante a audiência. Esta é justamente uma das reivindicações da categoria. Meta 17, meta 18. Meta 17. Indicador 17A. Nesta reunião não houve de fato uma discussão sobre o desempenho do Estado de Mato Grosso no que se refere ao plano de educação. Mas os números apresentados já chamaram a atenção e a comissão ficou de convocar mais uma vez a secretária de Estado, Maria Oneide, para um novo encontro e assim estreitarem, de fato, este debate. Está programada uma nova reunião para o próximo dia 10 de julho para que nós possamos debater. Hoje foram apresentados os dados, alguns dados preocupantes, principalmente quanto ao analfabetismo funcional, que ainda é muito alto no Estado de Mato Grosso, em torno de 20%. Ainda o Estado não conseguiu universalizar o acesso à educação, principalmente no ensino fundamental e também no ensino superior. Em torno de 20% apenas dos nossos jovens está cursando um curso superior no Estado de Mato Grosso. Então nós precisamos de discutir esses números, aprofundar. O Mato Grosso, nosso Estado, realmente só vai ter um desenvolvimento pleno a partir do momento que o governo dê condições para a população se qualificar.